Oi, todo mundo! Não, agora o papo é muito sério. O papo é muito sério. É um desafio. Quem conhece melhor o outro? Para isso, faremos cinco afirmações. Cinco. Serão verdadeiras ou falsas? E o outro tem que... Tem que saber. Acertar. Não é nem adivinhar. Tem que saber. Tem que saber, porque são coisas básicas, assim. Não faço nem ideia se é coisa básica que ele colocou. Quem errar, bebe. E aqui nesse canal é isso. Sempre que tem que pagar uma prenda é bebida. É bebida. Porque afinal de contas, tudo não é alcoólatra aqui. Ele disse assim, eu não quero beber hoje, então eu vou me esforçar. Dois segundos depois, e como é que vai funcionar? Quem errar, bebe. E se o outro acertar, o outro bebe também. É, tem que estabelecer a regra, entendeu? Tá, e qual vai ser a regra? Quem errar, bebe. Isso é certo. Não, isso é certo. E agora, quem acertar, o outro bebe. Sim ou não? Tô curtindo, porque eu não queria beber. Se um acertar, o outro bebe. Ai, que merda. É, mas é que eu acho que eles não vão gostar tanto. Eu acho que eles vão gostar mais, se a gente ver mais. Primeiro fato sobre mim, verdadeiro ou falso? Falso. Peraí, deixa eu ler. Quando eu era pequeno, bem pequeno. Vamos lá saber. Quando eu vi, você já ouviu a história? Tu lembra que tinha na praça lá da nossa cidade, um cara com uma carroça e um cavalinho fake? Lembra disso? Aham. Tá, quando eu era pequeno, eu tinha medo do cavalo fake da praça, que tava lá pra fazer foto. Verdadeiro. Aaaaaah! A ideia foi tua. Ó, pra provar pra vocês que eu me cuidei de verdade, ó. A gente sempre bebe bacardi e Big Apple. É porque é mais fácil de beber. Um, dois, três, e foi. Um, dois, três, vai! Tá gostoso? O primeiro sempre é gostoso. Depois a gente vai... E aí não aguenta mais beber. Tu. Você, primeiro fato, verdadeiro ou falso? A gente tem que achar um nome pra isso. Eu tive, em toda a minha vida, oito gatos. Oito gatos? Nala, Simba, Scar, Tigrinho, Merida, Lilith, Dexter e Nicolau. Verdadeiro ou falso? Tigrinho, eu não me lembro de nome, tigrinha. Eu vou dizer falso. Falso. Quem era? Era o tigrinho. Não, o tigrinho existiu! O tigrinho era o filho da Nala. Ah, não, o filho da Nala... Era o tigrinho. É o tigrinho? É o tigrinho, o pretinho. Quem nasceu? O Scar. Ah, o Scar! Passou em branco o Scar, por mim. Mas ele acertou. Porque a gente tinha tudo a ver contigo. Tá bom. Tá bom. Foi difícil? Você só adicionou um gato. É tudo nesse nível. Tudo falso, então. Próximo fato sobre mim. Eu, Gabriel, também da minha infância esse, me apresentei numa performance de dança no Teatro Municipal de Rio Grande. Oi? Verdadeiro. Verdadeiro! Não! Ai, eu ia muito dizer falso. Também que eu disse verdadeiro. Você ia dizer falso. Eu ia dizer falso. Sim, eu era uma criança que participava daquelas coisinhas do colégio, assim. Você era uma criança artística? Eu sempre fui. Criança e artístico. Um, dois, três, foi! Eu estudei... Estudou! Verdadeiro! Em cinco colégios ao longo da minha vida. Cinco? A escolinha Fazendo Arte... Ah, você vai falar quase. O colégio Maximiliano, Wanda Rocha, Criança Feliz e São Francisco. Que difícil. Verdadeiro. Verdadeiro. Yes! Eu realmente não quero beber. Qualquer outro dia eu ia dizer... Ah, que pena, eu perdi. Mas... E na ria, eu lavarro... É bom. Uma vez, na minha vida, eu peguei carona de Santa Vitória até o Chuí. Falso. Merda! Tive, ao total... Sim. Seis namorados na minha vida. Seis? Mas apenas três foram sérios. Falso. Deixa eu ver o que é, mas é verdadeiro. É verdadeiro? É verdadeiro. Quem é o terceiro namorado que você teve sério? Que você não lembra? O Igor. Amor, eu tô ganhando, você tá bebendo bem mais do que eu... É o rei do útero. Quarto fato sobre mim. Esse é um caso de vida ou morte. Ahn. Eu, Gabriel, quase fui atropelado por um cervo no zoológico. Isso parece muito absurdo. É absurdo, né? Pode ser real ou pode ser falso? É verdadeiro. Pode ser falso? No sentido de falso. Já respondi. Por que você respondeu? Verdadeiro. É verdadeiro, não! Foi horrível, foi horrível, assim. Nossa, eu juro? Juro. Foi no... Da onde saiu esse cervo? A gente tava no zoológico, era uma área que tinha um cervo, mas era um cervo jovem, sabe? Não era tipo um cervo adulto. Eu sei, parece absurdo. Eu sei que parece absurdo. Ai. Mas aí, ó. Também foi o dia que eu vi um babuína pela primeira vez, pessoalmente, foi horrível. Eu odeio babuínos. Vai, vai. Um, dois, três. O que você quer? A bebida. Você quer beber? Deixa eu acompanhar. Não, amor, não. Não faz isso. Ah, essa é muito fácil. Essa é pra tu assaltar. Tirei a minha carteira de motorista aos 23 anos e, para isso, fiz três provas. Você fez três provas? Eu não lembro da idade. Você tá com 25, 6. Verdadeiro ou falso, Gabriel? Verdadeiro. Jura? Falso. É falso. Não, eu achei que tu tava fazendo a analogia correta, porque tu falou assim, tu tem 26. Tirou com 23. E, tipo, final do ano passado, eu tive que renovar a carteira por ter feito cinco anos de habilitação. Ah, eu não lembrava disso. A gente tenta ajudar ele. Você foi muito específica, né? Você foi cruel. Todas eu tô sendo meio específica. Muito específica. Segura na mão de Deus. Eu tenho certeza que isso é um pecado que a gente tá fazendo agora. Outra música, então. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Agora é a tua, amor. Essa é a tua chance de me fazer bebê. Último fato sobre mim. É o mais difícil de todos. Quando eu era um jovem mancebo, o meu sonho era trabalhar no zoológico. Jovem, tipo... Tipo criança. Tipo child. Verdadeiro. Falso. Faz sentido, né? Eu sou um cara... Eu sigo todas as contas de zoológico da história. Zoológico não. De... Santuários. Eu sou um cara consciente. É, zoológico é muito errado. É, muito errado. Não apoiem. Não, a gente tá começando a não ter mais idade pra fazer isso. É, vai chegar uma hora que a gente vai fazer isso e ver assim, tipo, dois fatos. Ah, esse daqui foi um, tipo, eu tinha feito quatro e eu fiquei sem saber o quinto. Ok. Falso, então. Quando eu era adolescente... Aham. Bom, começou bem. Meu sonho era ser estilista. O que você vai fazer esse caminho? Porou nisso? A nossa última pergunta é mesmo. Pergunta não, a nossa última afirmação. Teu sonho é ser... Eu sei que tu pensou isso da moda. Você cruza o braço por qual lado? E você canhota, eu sou destra, né? Cruza o braço, natural. Na adolescência, eu consigo enxergar isso. Verdadeiro. De quem é? De quem será esse próximo shot? Meu, eu errei todos. De quem é o próximo ex? Agora esse shot tá saindo da praia. Eu acho que é um homem, eu não sei. É tequila? Você acertou. Obrigado. Bom, a gente não contabilizou, então não sei quem é que conhece mais ou menos. Você, eu acho que é você. Do teatro, você... Acertou. Acertou. Do chui, você acertou. Do zoológico, você acertou. E quando eu era pequena, você errou. Você só arromba. Sou muito boa. Campeã, me conhece melhor do que eu conheço ela. Obviamente, merece mais o meu amor do que eu mereço dela. E que relacionamento abusivo. Olha como é que você sente inferior. Total. O Gabriel é um escravo. Meu, parem de fazer esse comentário, sério. É ridículo. Calma, mano. Fica de boa. Não, eu tô de boa aqui. Eu não... É que tu só cozinha. Meu, eu gosto de cozinhar. Me deixe cozinhar em paz. Olha onde você tá, meu friend. Cadê a Jéssica? Não sei. Tá aqui. Será que eu tô bêbada? Eu acho que... Não sei. Eu sinto seu corpo de sono. Será que eu tô bêbada? Eu acho que não sei. É uma frase... Eu acho que não sei. É um negócio de bêbada. Ah, tu bêbada mais que eu. Meti. Ah, tu é mais fraco bêbada do que eu. Sim. Eu estou... Eu estou... É legal. Não, eu tô... Eu tô sentindo aquele negócio meio, tipo... Corpo mole e tal. Mas eu sinto que é sono. As pessoas estão te vendo muito no cantinho. Vem um pouquinho pra cá. E é isso, gente. Obrigada. Tudo. Tá, trooper. Não se esqueça... De... Avalhar o vídeo. Se inscreve no canal. Dá um like. Um joinha. Um joinha. Tem vídeos novos todas as quartas e sábados. Eu não consigo sair totalmente. Acompanhem a gente. Tá? Deixa o comentário aqui embaixo. Você já foi atrapalado por um servo. Tchau.